E em Brasileia, os termômetros marcaram 9 graus nesta manhã, isso mesmo. Os brasileiros lotaram cobije em busca de comprar agasalhos a um preço mais acessível. O repórter Almir Andrade vai mostrar, Almir. Com a chegada do frio no estado do Acre, as vendas aumentaram e muito aqui no departamento de Pando. Os brasileiros invadiram as lojas aqui em Cobirja para comprar o seu agasalho. Vem do Brasil para comprar capa de frio aqui? Foi. Uma capa para mim e para as minhas molecas, né? A moleca pedir, ele tem que levar, né? E o preço está bem mais acessível? Bem melhor. Uma capa dessas, por exemplo, que você está usando, quanto está custando? 30 reais. Mire, eu também estou procurando por aqui para ver o mais barato, né? Para comprar. Sim. Abre o preço? Mais ou menos. Regular. Como que está a venda? Brasileiros estão procurando muito? Sim, esses dias, quando está sendo muito frio, está dando muitas vendas. Muitas vendas? Sim. De Cobirja, na Bolívia, Almir Andrade, para o Gazeta Lerda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri